Pai, eu vim aqui, através desta oração, Ofereço ao Senhor, este meu coração. Ó meu Senhor, quando olho aquela cruz, Lembro quanta dor sofreu, por mim o meu Jesus. Te amo Deus, recebe a minha adoração, Como a coça que suspira pelas águas, Por Ti suspira a minha alma. Te amo Deus, recebe a minha adoração, Como a coça que suspira pelas águas, Por Ti suspira a minha alma. Pai, eu vim aqui, através desta oração, Ofereço ao Senhor, este meu coração. Ó meu Senhor, quando olho aquela cruz, Lembro quanta dor sofreu, por mim o meu Jesus. Te amo Deus, recebe a minha adoração, Como a coça que suspira pelas águas, Por Ti suspira a minha alma. Te amo Deus, recebe a minha adoração, Uma coça que suspira pelas águas, Uma coça que suspira pelas águas, Por Ti suspira a minha alma. Te amo Deus, recebe a minha adoração, Uma coça que suspira pelas águas, Por Ti suspira a minha alma.